Música Muito obrigado pela sua presença, a senhora está à vontade, fique à vontade para dar o seu depoimento. Muito obrigado. Eu fui presa no dia 11 de maio de 1970, eu era estudante, eu tinha 19 anos, eu era estudante do ensino médio e eu estava fazendo, eu prestei um exame para admissão na Companhia Força e Luz, de Curitiba, foi aprovada e nesse dia de manhã eu fui lá para começar a trabalhar na Companhia Força e Luz. Quando eu cheguei, me pediram para guardar e logo em seguida chegou o Dópez, era uma mulher e dois homens e me levaram, me disseram que eu estava presa e me levaram para o Dópez e lá no Dópez eu fiquei o dia todo ali sendo interrogada e dentro da minha bolsa já de cara eles encontraram uma carta. Minha irmã estava presa no AU, ela ficou um ano e meio presa no AU, então até não é verdade que o diretor da AU falou que não tinha mulher lá, porque a minha irmã e a amiga dela estavam lá presas e aí eles, nessa carta, era uma carta que todo domingo eu ia visitar a minha irmã no presídio e os rapazes que estavam presos lá com a minha irmã tinham escrito uma carta para um companheiro deles que já tinha saído, que era de Fortaleza, que era da Uni, eles eram todos estudantes da Uni e aí nessa carta, era uma carta comum que só dizia que estava tudo bem, que eles estavam lá e tal, mandando um abraço para o companheiro que estava fora e daí o momento, o tempo todo que eu fiquei presa, que foi mais ou menos uns nove dias, a principal pergunta e a tortura foi toda em cima dessa carta, eles queriam saber quem tinha escrito a carta e para quem era aquela carta e aí na hora eu inventei a história de que eu estava no colégio e que apareceu alguém que eu não conhecia, não sabia o nome e que tinha me dado aquela carta e me disse que depois alguém ia passar lá e pegar essa carta e mandar para esse outro alguém porque não tinha nome de ninguém, então daí o tempo todo que eu fui torturada e presa, era essa questão mais que eles perguntavam, quem tinha escrito aquela carta e para quem era. E depois, então eu fiquei um dia só ali no DOPS, depois fui levada para o quartel na Rui Barbosa e eu fiquei uns três dias aí nesse quartel, eu passava o dia todo sendo torturada, eles me amarravam, me davam choque, e um dos dias veio dois policiais que eram muito violentos que vieram do Rio de Janeiro e realmente o que ele falou, realmente eles eram muito mais violentos e me amarravam na cadeira, me davam choque, perguntavam, ponham arma na minha cabeça e daí era sempre assim, intermediado com alguns que vinham mais calmos e queriam conversar de uma maneira mais pacífica, umas vezes vinha um padre que na época lá em Curitiba era muito conhecido, eu não lembro o nome dele, mas era um padre que tinha programa em rádio, era um padre bem famoso, eu não lembro o nome dele, mas era um padre que também ia lá e me fazia, ficava com aquela conversa de que você precisa de colaborar e tal, não tem sentido, você fica aí negando informações, então eu ficava assim o dia todo ali no quartel sendo torturada e interrogada, e à noite eles me levavam para o hospital militar, na primeira noite eu fiquei num quarto e foi um médico me examinar, me levou uma maçã e eu me lembro que tinha um guarda que ficava na porta cuidando, e assim eu fiquei três dias e sempre era a pessoa que depois me trouxe aqui para Foz do Iguaçu, era esse Balbinote que ele citou, ele que me trouxe e ele que me levou de volta para Curitiba. Esses três dias que eu fiquei em Curitiba, meus pais ficaram me procurando, ficaram desesperados, porque depois que eu soube que eles souberam que eu estava lá na companhia Força e Luz, porque eles bateram na minha casa e perguntaram, disseram que eram meus amigos e queriam saber de mim, aí meu pai disse que eu estava, que eu tinha ido lá na companhia, que eu ia começar a trabalhar, e daí então quando eu cheguei, que eu fui de ônibus, eles já estavam lá me esperando e lá que eles me prenderam. Mas esses três dias que eles meio que sumiram comigo e daí meu pai, meu irmão foram no quartel, naquele próprio quartel da Rui Barbosa, foram no DOPS, foram em hospital, em ML à minha procura e ninguém me achava, ninguém dizia que eu estava, onde eu estava e minha mãe ficou muito desesperada, teve um ameaço de derrame, teve que ser internada, porque minha irmã já estava presa. Então, eu fiquei ali esses três dias e comunicava. Daí, depois do terceiro dia, que esse balbinote foi em casa e pegou roupas para mim, aí que eles falaram que eu estava presa e que veio buscar roupas, que daí então é que eles me trouxeram para a Foz do Baçu. Eu não sabia por que eu estava sendo levada para cá, eu não lembro também se eles falaram, mas a questão era que eu estudava no colégio e nesse colégio tinha um rapaz que eu conhecia recentemente, eu não sabia que ele tinha nenhuma ligação com a Val Palmares, mas a gente conversava no colégio e emprestei um livro para ele e nesse livro tinha o nome da minha irmã. Então, eles acharam que eu tinha alguma coisa a ver com a Val Palmares. Então, por isso que eles me trouxeram aqui para a Foz do Baçu, eu vim com um aviãozinho, eu não me lembro de ter chegado aonde, de onde que eu saí. Eu sei que eu vim com um aviãozinho com mais um rapaz, que eu acho que é Isabel, sabe, que é Gilberto, né? E lá eles nos mostraram as cataratas do Esguaçu e ficavam ameaçando de jogar a gente lá de cima. Então, eles vinham, levavam a gente até a janela do avião e diziam vocês vão ser jogados e tal. E, assim, eles vieram fazendo esse terror durante a viagem toda. É a primeira vez que eu venho agora para a Foz do Baçu, nunca mais ir para cá. Então, a imagem que eu tenho também é bem terrível, como a da Isabel, que era essa, né? A gente não havia umzinho pequenininho sendo ameaçado de ser jogado lá de cima. Aí, quando eu cheguei aqui, então, fui levada para o quartel. Eu não sabia que era esse batalhão de fronteiras. E daí que eu cheguei, encontrei a Isabel lá. Ela estava na cela. Ela estava muito magrinha, muito abatida. Daí ela me contou que eu sabia disso, que ela tinha sido muito torturada. E eu ouvia os gritos das outras pessoas. Sabia que tinha camponeses também ali. E eu ouvia os gritos das pessoas sendo torturadas. E eu me lembro exatamente para onde eles me levavam. Daí também, começaram. Mesma coisa, sempre esse sargento Balbinote. Balbinote e tinha outros, que eu não lembro o nome, mas todos, ninguém era soldado raso. Eram sempre sargentos, capitão, sargento. Eram mais graduados, né? E eu me lembro que essa cela de tortura tinha realmente uma janela. E a gente ficava vendo soldados no pátio. E a gente via que eles viam a gente ali. Então, realmente tinha os soldados que ficavam no pátio. Ficavam mais ou menos a par do que estava acontecendo ali. E, então, já no primeiro dia que eu cheguei ali, eles me pediram para tirar toda a roupa. Eu fiquei nua. Eles perguntaram se eu era virgem. Eu disse que sim, eu era virgem. Eu tinha 19 anos, era bem menina, né? E eles ficavam me olhando muito. Daí me penduraram no pau de arara. Eu fiquei amarrada pela mão e pelo pé, né? Pelos dois pés e a mão. E eu tinha também o cabelo comprido. Então, eles punham um balde para molhar meu cabelo bastante, para ficar dando choque. E assim era. E o tempo todo era mais isso. Eles queriam saber qual a minha ligação com a Val Valmares, o que eu tinha a ver, quem era esse... E esse rapaz, que era colega meu de escola, um dos dias, eles colocaram nós... Esse rapaz, esse Gilberto estava junto, esse rapaz, que eu não lembro o nome dele, que era colega lá do colégio de Curitiba, colocaram nós três juntos para fazer uma acaliação. e queriam saber qual era a nossa relação e tal. E eu disse o que era mesmo. Eu falei, mas eu mal conheço ele, ele estava há pouco tempo no colégio, só conversavam sobre política, nada de muito assim... Eu não tinha nenhuma ligação. Eu nem sabia que ele era ligado ao movimento. Eu era a minha ligação com o movimento estudantil. Eu participava de passeatas e a gente se reunia muito para ler. Eu era o que mais a gente fazia, era reunião para ler livros e textos. E era essa mais a minha participação. Eu fazia, às vezes, folhetos, entregava folhetos, mimografava, passava a noite mimografando textos e depois entregava com folhetagem. Mas a minha atuação era toda assim, só dentro do movimento estudantil mesmo. Eu nem sabia, não conhecia eles, né? E eu fiquei aqui, eu acho que uns quatro ou cinco dias, porque eu estou vendo aqui pela data que depois nós pegamos lá no DOPS. Eu fui presa dia 11 de maio de 1970 e saí dia 19 de maio de 1970, então, eu fiquei o tempo todo sendo interrogada nesse sentido, né? Do que que eu tinha a ver com eles e essa questão dessa carta, muito que eles queriam saber quem tinha escrito. E eu continuava sempre afirmando a mesma coisa, que eu não sabia quem era, que tinha escrito, nem para quem ia. E assim foi, eu fiquei todos esses dias. Durante o dia também era levada, torturada, voltava para a cela com a Isabel. E assim foi esses dias todos que eu fiquei aqui. Me lembro, nunca me esqueci desse dia que o comandante lá no batalhão levou docinhos para nós. Ele tinha ido para uma festa de crianças, ele levou esses docinhos e a gente achou muito estranho isso. E depois, esse sargento Balbinotti me levou de volta para Curitiba, daí voltamos de ônibus. E me lembro também que no caminho ele me disse, ah, eu vou fazer uma carta de recomendação para o Lamarca, porque você é uma guerrilheira muito durona, você está de parabéns. Porque eu não chorava, eu ficava sempre, me mantia assim mais ou menos fria, né, à medida do possível. E então ele disse que ia, brincava, dizendo que ia mandar uma carta de recomendação para o Lamarca. E depois eles me entregaram, me levaram para casa. E quando eles chegaram em casa, eles falaram para o meu pai, para a minha mãe, desculpa, foi engano, está aqui a sua filha. E assim foi como eu cheguei em casa. Antes até de eles me entregarem em casa, eu passei de novo para o Dópez, fiquei mais, acho que uma tarde, no Dópez, onde eles mostravam fotografias de pessoas impasseadas e queria que eu desse o nome, que eu falasse quem eram. Eu disse, ah, as pessoas eu conheço, outras não, mas não falei nome de ninguém, não tinha por que também ficar falando. Depois que eu fui pegar esses documentos no Dópez, é que eu vi que desde 1968 eu era seguida. Então, muitas vezes, nos interrogatórios, quando eu fui presa, eles perguntavam, o que você estava falando? Um dia eu encontrei com o padre Beneditino, lá na Rua 15, o que vocês estavam conversando e tal, o que era, o que vocês estavam... Aí eu dizia, a gente estava conversando sobre a minha irmã, e era isso mesmo, ele estava perguntando como é que estava a minha irmã, que estava presa, os padres de Beneditino eram amigos da gente, às vezes a gente fazia reunião no mosteiro deles, e então eles têm até o nome do padre aqui, que eu não lembro agora de cabeça, mas ele era um nome francês, e eu tinha encontrado, e teve, depois, nos interrogatórios, que eu fui vendo as questões todas que eles estavam me perguntando, eu trabalhava numa firma de arquitetura e construções, e um dia eu fui pegar um dinheiro para... Eu era secretária, então fui no banco pegar um dinheiro para pagar os operários, e depois eu voltei no mesmo dia no banco, e daí o rapaz do banco me falou, ah, teve um rapaz aqui perguntando por você quem era você, qual era seu nome e tal, E na hora eu fiquei estranhando, falei, o que será? Ao mesmo tempo eu desconfiei que podia ser alguém da polícia, porque a gente sabia que a gente era seguido, mas fiquei na dúvida, daí quando eu fui interrogada, eles perguntavam o que era aquele dinheiro, aquele dinheiro era para a organização e tal, Não, não era, eu trabalhava no escritório, era para o meu chefe, que era o Walter Senna Viva, e então eles queriam saber essas coisas, então aí nos interrogatórios é que eu fui vendo como eles já me seguiam há muito tempo, e queriam saber de tudo que eu fazia, né? Quando eu saí, nosso advogado era doutor Otto Esponhos, aí ele pediu para o meu pai que me levasse para o IML, e para que fizesse que eu estava toda marcada nos punhos, o corpo inteiro estava cheio de roxo, por causa dos choques, das torturas, então eu fui no IML e foi feito, daí eu tenho aqui o relatório no IML, dizendo todas as escoriações e marcas que eu tinha quando eu saí, e foi bom, porque foi uma coisa bem recente, então eu estava toda, estava cheia de provas ali da tortura, e eu tenho ela aqui no relatório da pessoa do IML que fez esse relatório. E depois eu fui levada para um médico, esse meu médico, aí deu o doutor Regenis Prostner, ele deu daí vários calmantes, eu não conseguia dormir, eu pulava na cama, eu dormia com a minha mãe, e então ficou um período aqui que daí também tem um relatório dele aqui de todo o processo, daí tudo que ele me deu de remédios e acompanhamento que ele foi fazendo durante vários dias, até que eu fosse mais ou menos me estabilizando, mas é claro que o resto da vida a gente não esquece, e durante muitos anos eu sempre fui meio paranoica, meio sempre com medo, sempre essa sensação de ser seguido, de ser perseguido, eu tinha sempre pavor de entrar em qualquer repartição pública, porque eu sempre achava que eu ia ser presa, e isso me acompanhou a vida inteira, então agora eu estou achando importante que eu possa colocar, e até que outras gerações saibam do que tudo aconteceu, muita gente até não sabe, eu comentando com alguns amigos, eles falaram, nossa, mas a gente não sabia que no Paraná também teve isso, soube que tinha no São Paulo, no Rio, mas aqui a gente não sabia, então eu agradeço a comissão de estar levantando isso, porque é uma maneira da gente conscientizar também as pessoas mais jovens do que tudo a gente passou, e acho que é mais ou menos isso que eu teria para contar. Senhora Ana Beatriz, nós é que agradecemos a sua disponibilidade de partilhar com a gente o drama que a história viveu, e de fato a intenção é essa, que de alguma maneira o relato dos senhores e senhoras seja pedagógico, em relação às novas gerações e a nós mesmos, então muito obrigado. Eu passo a palavra então à doutora Ivete, doutora Neide, para as suas questões. Ana Beatriz, quando eles retornam com você a Curitiba, eles já te liberam, ou você ainda fica na... Eu voltei direto para o DOPS, daí já me deixaram no DOPS, no DOPS eu passei uma tarde toda lá, daí eles me mostrando fotos e querendo saber de pessoas, que eu também não falei nada, e depois que ele me levou daí para a minha casa. E quando ele te deixa em casa, ele me explica alguma coisa para a sua família? É, ele só me deixou e disse isso, eu me lembro disso, dele falar desculpa e foi engano, e me devolveram para casa. Sim. Aqui no Batalhão de Fronteiras, quem foram os agentes que praticaram tortura contra você? Pois é, eu só lembro desse Balbinote, que foi o que me trouxe, me levou, os outros eu não lembro. Tenho despedido, não. É, eu não lembro, provavelmente devem ser os mesmos que torturavam a Isabel, mas eu não lembro. O único que ficou marcado para mim foi esse Balbinote, mesmo porque ele veio comigo e me levou de volta. E você viu também o marido da Isabel lá dentro, sendo torturado? Não, não. Não chegou a vir? Só a Isabel? É, só a Isabel que ficava na cela comigo e eu só ouvia os gritos das pessoas e vi só esse rapaz que veio comigo de Curitiba no avião e esse menino que estudava no colégio comigo, que um dia eles colocaram ele junto comigo e mais esse rapaz para fazer a caleação, para confrontar nossos depoimentos e ver até que ponto. Mas o que deu para sentir foi isso, eles achavam que realmente eu tinha alguma ligação com a Valdo Almares e como acabaram que realmente eu não tinha e a outra questão que era a carta, eu me mantinha sempre falando a mesma coisa, não mudava, meu depoimento era sempre o mesmo e eles acabaram realmente achando que não tinha mais sentido, não tiravam mais nada ali de mim e resolveram me devolver. Muito obrigada, agradeço muito a sua coragem também de vir aqui colaborar conosco, muito obrigada. Querida, vou lhe fazer uma pergunta. Você foi presa por engano, foi torturada, por acaso você não moveu uma ação contra essa violência que você sofreu? A gente, na verdade, só na época em que o governo do Paraná se dispôs a dar uma indenização, a gente daí contratou o advogado e movemos uma ação de ressarcimento, de indenização. Mas, e agora a gente entrou com um pedido de indenização na União, que é esse pedido aí que ele mandou agora recentemente para a União. Quer dizer que você já deu um encaminhamento para ele? Isso, isso. Sim, porque eles não foram, eles têm que estar aqui. Estou satisfeita, tá? Pois não, professora Vera. Eu queria saber da sua irmã... Eu queria saber da sua irmã, então ela... A minha irmã, Elizabeth Franco Fortes, ela foi presa em Biúna, na Uni, ela pertencia à Uni. E depois eles foram soltos lá em Biúna e resolveram fazer a reunião da Uni nos estados. Aí eles foram presos aqui, parece que numa chácara do Alemão. É. Aí foram presos aqui e daí ela disse que eram muitas pessoas que foram presas, mas aí depois ficou só ela e a Judite. Então ficaram só as duas que ficaram. Daí elas foram julgadas e condenadas a um ano e meio, né? E dos rapazes ficaram vários. Eu já não lembro o nome de todos, inclusive o nosso advogado, o Vitório Sorutiu, que é um deles, né? Mas eram vários rapazes. Alguns foram soltos um pouco antes, que inclusive esse que eu estava com a carta para mandar para ele, esse foi solto antes. Parece que ele foi condenado a seis meses e os outros a um ano e meio, hora, alguma coisa assim. Então esse ele era de Fortaleza, ele era da diretoria da Uni, eu sabia disso. Então, por isso até que eu não quis falar nada, porque eu sabia que ele tinha ordem de prisão no Brasil, ele já estava com um nome falso aqui no Paraná. E ele foi julgado com esse nome falso e não sabiam que ele era o procurado já com ordem de prisão no Brasil. Ele já era uma pessoa, já tinha um homem já conhecido pela repressão. Então, por isso mesmo que eu não quis falar nada dele, né? E muito menos dos rapazes que estavam presos lá com a minha irmã, né? Não entregar a eles de maneira nenhuma, né? Então, por isso que eu me mantive nessa coisa firme de inventar essa história meio boba, que era ridícula, né? Dizer que ia passar alguém, me deu uma carta, ia passar alguém para pegar essa carta. Mas como eu fiquei firme nessa história o tempo todo, e mesmo com a tortura, com o pau de herá, com os choques e tal, eu continuava com a mesma ladainha, vai se dizer, né? Que eles acabaram daí vendo que não realmente... Por isso que ele até brincou que ia me escrever uma carta de recomendação, porque ele viu que realmente eu não ia mudar a história e não ia denunciar, né? Os companheiros ali que estavam já presos. Então, ela ficou daí um ano e meio presa. Ela não foi torturada, eles foram julgados, né? Pelo exército, mas não... Sim, sim, sim. Posso fazer mais uma coisa? É isso que eu gostaria de saber. Dona Neide, por favor, se não tem a preferência. É que a Isabel falou uma coisa que eu fiquei assim, até assustada. Diz que ela não recebe indenização porque foi condenada. A senhora, sua irmã... A gente recebeu, a minha irmã recebeu indenização do Estado. Mesmo sendo condenada. E agora a gente está entrando com o pedido para a União, né? Mas... Recebeu? Tá. Obrigada. A questão foi a gente... Então, só para a gente entender e tentar ligar algumas coisas. A senhora, a prisão da senhora não teve nenhuma relação com a prisão da sua irmã? Não, eles sabiam que a gente já era conhecida, né? Pela... Mas não sabiam que vocês eram irmãs. Hein? Não sabiam que vocês eram irmãs. Não, sabiam, sabiam, sim, sim. Sabiam. Eu era sempre... Eu vendo aí nos papéis, eu era seguida desde 68, né? Eu sou prima do Idésio Passos, que também era um cara que sempre lutou, né? Então, a gente já era de uma família meio conhecida, né? De que a gente... A Tereza Urban também, ela é irmã do meu cunhado, que é casado com a minha outra irmã. E, na época, eles também militavam, né? O Tony, a Tereza, a Lúcia. Então, a gente já... Já era bem conhecida, né? Então, eu me lembro que eu entrava em ônibus e sentia que estava sendo seguida. Daí eu descia correndo num ponto e eu tentava, né? Escapar para o cara não conseguir me seguir. E aí, sempre estava assim, sempre era essa paranoia de ser seguida, de, né? E, depois que eu fui presa, que eu fiquei sabendo que, na Coppel, o presidente lá da Força e Luz, na época, era um militar também, né? Que eu acho que fui até cintado aí também, né? Então, ele provavelmente deve ter ajudado a minha prisão ali na Companhia Força e Luz, né? Mas, durante as sessões de tortura que a senhora sofreu, haviam perguntas relacionadas à sua irmã ou não haviam? Não, nada. Minha irmã, ninguém perguntava muita coisa. Não porque ela já estava lá presa e condenada, né? Eles queriam mais saber a respeito de outras pessoas deles, aí da Val Palmares, né? Queriam saber se eu tinha alguma ligação, o que que era, o que que a gente fazia. Esse rapaz que estudava no meu colégio. Então, mas com a minha irmã, já era fato que ela já estava presa, então, ele já não tinha, assim, não me lembro deles ficarem falando muito a respeito dela. Eles já sabiam o que, né? Eu lhe pergunto até, porque essa desarticulação que havia dentro das Cortes Armadas e essa ânsia por prender, por, né? Enfim, até é justificável por muitas das coisas que foram colocadas aqui hoje, mas havia, pelo que se estuda, pelo que se conhece, havia uma desinformação muito grande, uma confusão muito grande, uma ignorância muito grande com relação às coisas, às pessoas, às entidades, né? Haja visto aquele depoimento, se não me engano, do velho, quando eles invadem o apartamento de um arquiteto, que não encontram nada, e o prendem porque acharam um livro relativo ao cubismo, e acharam que era relativo a Cuba, né? Essa expressão artística. Então, isso demonstra o tamanho que, às vezes, tem algum indício, vai lá e prende, bate e tenta arrancar alguma coisa. Naquela época, a gente vivia escondendo o livro, a gente já mantinha os livros meio já guardados dentro de caixas e tal, quando a gente ficava sabendo, nossa, a polícia prendeu não sei quem, daí a gente já juntava todos os livros, e era livro de sociologia, né? Os livros que eram considerados comunistas, né? A gente vivia escondendo, então era sempre aquela paranoia, né? O tempo todo a gente estava sendo... Muito obrigado, Márcio. Algum consulto se há mais alguma questão a ser colocada pela senhora Ana Beatriz? Caso contrário, eu agradeço mais uma vez a sua coragem, disposição em partilhar com a gente. Devem fazer muito trocadilho com o seu nome, né? Fortes. Muito obrigado. Obrigado. É. Obrigada. Obrigada.